Vou ficar essa porra até o final, só Deus pode me parar, ninguém pode, cara, vocês não tem uma só, já tentaram, mas não vai conseguir, a minha história não é pior e nem mais forte do que a de ninguém, mas é a minha história, entendeu? E isso ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar, eu acredito na capacidade de todo mundo, quando você quer de verdade, quando aquilo está latejando no teu coração, na tua alma, a gente é o mundo, cara, o mundo é a gente, a gente faz o que a gente quiser, é só querer. Viver o esporte não é só você fazer uma dieta, comer de três em três horas, frequentar a academia, viver o esporte é sentir o esporte, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que gastar energia com resenha, eu não posso me distrair com nada, nem todo mundo que treina sente isso, só quem vive sabe, entendeu? É mais do que levantar o peso, é se conectar com ele. Às vezes eu posto isso aqui nos stories, a galera fala, cara, como é que você come só isso e aguenta, eu tenho que aguentar. Eu vou falar um negócio que algumas pessoas vão até criticar, mas eu enxergo a comida hoje como parte do meu objetivo, então, se eu tiver que comer sem sal, eu vou comer sem sal, se eu tiver que comer sem carbo, eu vou comer, ela é simplesmente componente para eu alcançar meu objetivo. Carbo up, sem sal, é isso, zero carbo três dias, é isso, eu preciso comer aquilo, eu preciso chegar no meu objetivo, se eu tiver que comer esterco, eu vou comer, se eu for dizer, isso não é mentira. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é qual dor você quer na vida, pelo que você está disposto a lutar, porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro, porque a felicidade exige esforço. Ela se origina dos problemas, a alegria não brota do chão como margaridas e arco-íris, satisfação e propósitos genuínos, sérios e duradouros, devem ser conquistados pela escolha e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia, a solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa, não evitá-la, não fugir dela. Faz o bagulho, não é isso que tu quer? Por isso que a pergunta principal é, você quer? Essa é a tua vida? Irmão, pega o que você tem e faz com a alma, esquece o resto, vai dar certo, entendeu? Ah, eu gosto assim, legal, então faz com a alma e defende isso e vai, porque tudo não é só quem você é, é o meio em que você vive, o homem é fruto do meio em que ele vive. Se você cola com merda, você vai virar merda, isso é fato. Se você cola com o jeito que tá prosperando, você vai prosperar, mano. Não importa o tempo, você vai prosperar. Agora se for o contrário também, então por isso que eu falo, diga com quem andas que te direi quem és, perfeito, entendeu? Então, o que eu passo adiante, o que eu quero passar adiante, é justamente isso. Disciplina, foco, direcionamento. Não é isso que tu quer? Por isso que é a pergunta principal você quer. Essa é a tua vida? Quando você tem talento, não tem essa história de tiro de sorte. Eu vou fazer isso parecer fácil. Quer um conselho? Se ninguém diz que é impossível, é o que dá pra fazer. Então vai e faz. Eu não leio livros sobre o mundo. Eu vou lá e eu vejo por mim mesmo. Brilhem mais que todos e ninguém verá o que está planejado. Eu sempre disse pra mim mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, iria atrás do meu sono. Eu sei que não é fácil, mas um sonho pelo qual não lute, pode assomprá-lo pelo resto da sua vida. Então nunca, nunca, desista. Você tem a grandeza dentro de você. Nunca duvide disso. Acho que disciplina é a chave da coisa, né? Porque às vezes nem todo dia você vai estar, não vou falar motivado, mas empolgado. Chega um certo ponto que você fala assim, caraca, é isso de novo? É a mesma comida, é o mesmo treino. Você já sabe o que vai ter que fazer naquele dia, entendeu? Não é uma surpresa. E às vezes a surpresa é um fator motivacional. Não sei o que vai acontecer, sei lá, estou entusiasmado. Algo novo. Agora, quando cai na monotonia, eu só tenho que repetir amanhã o que eu fiz ontem. Tenho que repetir amanhã o que eu estou fazendo há um mês. Não muda. Então a disciplina sustenta. A disciplina em cima da meta, em cima do objetivo. Ela que te segura. O exercício não é a sua culpa. O exercício é a mente. É a mente sobre o corpo. Tem horas que o seu corpo não vai evoluir, mas a sua mente vai. E qual é o segredo? Por que a disciplina existe? O que possibilita existir disciplina? Uma coisa só. A sua capacidade de encontrar conforto no desconforto. Eu estou em busca do próximo passo. Eu não estou mais me preocupando com o que já passou, entendeu? Minhas orações é, Deus, me dá um discernimento para saber e visualizar o que você quer que eu faça hoje. Que palavras eu devo falar? Me usa como teu instrumento hoje. Agora não existe nada, nada, nada que vai te dar mais resultado na sua vida do que a constância daquilo que você faz. Porque não é o quanto você faz hoje. É o quanto você aguenta fazer. É o quanto tempo mais você aguenta fazer disso aqui. E é isso que vai te manter sempre no ranking. Todo mundo é igual. Quando você desce, você vê quem é quem. Um vai para a balada, o outro vai comer, o outro volta para a dieta. Por isso que eu falo, o difícil não é escolher. O difícil é você conviver com a escolha que você faz. Não tenha medo do tempo, mas não desiste. Mantém o ritmo. É igual uma corrida. Às vezes passa um cara... Aí tu, cara... Que bom tempão o cara passou, meu irmão. Continua. Então, assim, se eu posso desejar alguma coisa para a juventude, é dor. Porque eu quero o mal deles? Não, porque eu quero o bem. Porque a dor ensina. A dor te amadurece. A dor faz você pensar e processar coisas que, num certo nível de conforto, você não é capaz de fazer. Então, a dor te traz isso. E olha lá, o que você deseja? Que você passe bastante perrengue para você aprender a dar valor às coisas. Porque se você quiser aquilo que você está falando que deseja, essa dor, você vai passar por cima dela. Você vai transformar essa dor em prazer. Viver o esporte não é só você fazer uma dieta, comer de três em três horas e frequentar a academia. Viver o esporte é sentir o esporte. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que gastar energia com resenha. Eu não posso me distrair com nada. Nem todo mundo que treina sente isso. Só quem vive sabe, entendeu? É mais do que levantar o peso. É se conectar com ele. Cara, mas aqui é um lugar de disciplina. Não é bagunça. Se a gente está treinando, se está dando um grito ou outro, é porque está doendo muito. Não é porque é maneiro gritar. E depois tem que comer, tem que fazer a comida, tem que fazer o cardio. E tem que fazer todo dia igual um robôzinho, todo dia no mesmo horário. Da mesma forma. Independente se o pai está doente, se a mãe está doente, se a namorada brigou, se a esposa está querendo fazer um negocinho, e se a filha está chorando, e se você está com dinheiro, se não está... Like a machine. Ué, não era isso que você queria? Você queria ser bom, e Deus está te testando com negatividade. Você queria ser forte, e Deus está te testando com novos desafios. Você queria a pessoa certa, e Deus está afastando as pessoas erradas. Cada desafio é uma oportunidade de evolução disfarçada, que Deus colocou na sua vida para te entregar exatamente o que você pediu. Então não reclama. Parte do princípio do querer. Independente do shape. Se você quiser, na minha concepção você vai ser. O que importa é a tua atitude. Ponto. Porque não adianta, de repente, você ter genética e não ter trabalho. Quantas genéticas existem por aí que não são fisiculturistas, e não sabem. Por isso que eu falo, é fácil para quem tem óbito. Mostra que quem quer, e se entrega de verdade, e que ama, e que faz por merecer, vai conseguir conquistar. Sendo um leal, estou satisfeito. Mas eu estou indo para ganhar. Para mostrar para todo mundo. Se você caiu, levanta. Levanta e vai de novo. Sua hora vai chegar. Olha para mim. A gente vai cortar fora esse pedaço como um câncer. E aí, você vai finalmente poder ser quem você foi destinado a ser. A dor é temporária. A vitória é eterno. O que é que há para você? Amanhã. Vamos fazer isso. Não vai haver amanhã! Não vai haver amanhã! Não vai haver amanhã! Quem quer, faz. Com o que tem. Com o que tem. A coisa que você mais tem de valor é a sua vontade. Você pode ter dinheiro. Você pode ter genético. Você pode ser rico. Se você não tiver vontade, você não vai chegar nem na esquina. Porque você pode ser o que quiser ser a partir do momento que você deseja ser. Eu sei que é correria. Eu estou ligado. Eu sei que é correria e resultado. A galera que está começando hoje com a vida perfeita, que eu acho que é uma vida perfeita, procura defeito onde na minha época eu só vi a solução. São 365 dias por ano. Imagina quantos dias são de sofrimento. Não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Os campeões não reclamam e se lamentam. Estão muito ocupados treinando para se tornar melhores. Vai treinar, vai melhorar, vai fazer, vai buscar uma solução para isso. Está duro, está difícil. Faça o seu melhor. Se apresente e faça o seu melhor. Ponto. Quando você perde, tem um processo de aprendizado, de dor, de sofrimento. E você quer tentar de novo. Você quer tentar de novo. Você não quer existir, você quer fazer. Vamos tentar, vamos tentar e perder, vamos de novo. Existir não é uma opção. A vitória pode te induzir a uma coisa que é muito, muito grave, que é baixar a guarda. As pessoas pensam que são líderes, não são líderes. Estão líderes. Encontre o que se ama a fazer e morra a fazer na queda. Amar o processo, é legal amar o processo. Eu gosto de ser campeão. Para ser campeão tem que fazer o quê? Tem que destruir o processo. Não é amar o processo, é destruir o processo. Você entendeu? É aguentar ele todos os dias. Foda-se, é agente. Eu quero ver o trabalho puro. Eu quero ver o sangue do olho que você tem. Eu quero ver a honra que você tem. Falar assim, eu vou ter perna grande. Eu vou ter braço grande. Se você for mulher, eu vou ter a bunda grande. Eu vou ter a cintura. Não interessa o que você quer. Eu quero saber se você tem colhão para isso. Ninguém é dono do meu futuro. Só eu e Deus. Vocês entendem isso? Vocês conseguem compreender a profundidade dessa parada? É igual eu chegar para você e falar assim, cara, você vai dar errado. Você fala assim, não, eu não vou dar errado. Eu vou dar certo. Eu determino, eu profetizo agora que eu vou dar certo nessa porra. A autoconfiança. Nunca deixa isso acabar em você. Se isso acabar em você, você está morto. Você morreu. Pode enterrar, filho. Pode fazer o que você quiser da vida, porque você já era. Então, não permita isso. Na sua vida. Isso é para corpo, é para estudar, é para conhecer um país, é para ter dinheiro, é para qualquer coisa. Mente vazia, oficina do demônio, né, Gil? Oficina do diabo, irmão. Todo cara que tem a mente vazia, ele só pensa porcaria. Porque a quantidade de coisas que passa na mente de um cara que tem a mente vazia, ele não tem ocupação para, de repente, progredir. Então, ele pensa mais negativamente do que positivamente. Então, isso é muito complicado na vida das pessoas. Então, ocupe a sua vida com coisas boas. Ocupe a sua mente. Vai ler um livro, vai estudar, vai fazer alguma coisa que te traga, né, um resultado de semente futura. E não coma a semente antes da hora. É simples, né, Gil? Então, assim, é o que eu faço, cara. Quanto mais trabalho, quanto mais demanda, quanto mais coisas eu tenho, mais a minha mente está ocupada. Todos os dias, sem errar. E se eu não erro, meu irmão, e resultado não acerta? Agora, eu tenho certeza que você ainda não se desafiou para ter resultado. Se desafie e faz acontecer, meu brother. Um pão bonito, todo mundo na rua, pessoal chamando para as festas. E eu aqui, ó, quantas vezes você tem que falar não para você chegar onde você quer? E muitos não você já deu na sua vida para chegar no seu sonho. É, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu costumo reviver no conforto. Conforto é agradável. Mas eu gosto de reviver na luta. É ali que desperta, tá ligado? Se eu falar assim, tô fazendo, tô buscando, tô plantando, eu tô executando. Essa é a hora que eu tô revivendo. Que eu ainda tenho oportunidade. Eu ainda posso chegar lá. Agora não existe nada, nada, nada que vai te dar mais resultado na sua vida do que a constância daquilo que você faz. Porque não é o quanto você faz hoje. É o quanto você aguenta fazer. E é isso que vai te manter sempre no ranking, lá no topo. Hoje a minha dedicação é minha família em si, né? Não é o tanto de dinheiro que você tem. Não é o carro que você dirige. Não é o jeito que você fala com as pessoas. Não é a sua posição social em relação à mídia. É o quanto mais libertador é o ser humano dentro de uma família. Eu pedi força. E Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria. E Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Mas o sonho é só seu. Nunca deixa de fazer nada por causa de ninguém. E as pessoas não vão valorizar. Não vão valorizar. É muito raro. E quando isso acontecer, agarra. Agarra. Porque senão, você vai se arrepender do final. Você vai chegar lá, lá na frente. Eu faço em forma que o dia é perfeito. Porra, naquela época dava para eu fazer. Hoje em dia não dá mais. Se você pensar em todo mundo, quem vai pensar em esse fome? Você vai pensar na sua comida, no seu treino, na sua dieta, na sua pose. Eu não sei que tem que pensar isso. Não é mais ninguém. Não bota obstáculo. Pode acontecer o que for. Pode cair o mundo. Pode ter esse dinheiro. Pode ter morrido alguém. Pode ter terminado o relacionamento. O cachorro morreu. Você trocou de casa. Não interessa. Você faz. Se você quer essa cor. Se é o teu plano A. É o teu sonho. Você faz. Todo dia eu sei fazer uma escolha. Todo dia. Todo dia.